Oi galera, tô aqui filmando o Chevrolet 250 reais do Rogério aqui, aquele ali o menino dele o Raí ali ó Tamanho da criança Aí Raí, beleza? Olha o tamanho desse menino aí Esse menino deve tá pesando aproximadamente 7 a 8 arroba Não, 60 é demais Isso é sem almoçar né? Ele ainda não almoçou, já sem almoço Sem almoço Eu acho que ele vai mais ou menos umas 15 arroba Mais ou menos? 15 arroba É Raí, você fecha essa boca suiu hein? Tá lá Rapaz, queria filmar aqui o caminhão do Rogério aqui rapaz Acabou aquele negócio de historinho de 250 reais Acabou Agora a modinha agora é 280 agora Amém Por quê? Fala aí por quê ô Raí Pegaram um... Levou de oxigênio ele aqui, botaram pra andar mais né? Pra que que serve isso aí? Pra dar mais existência, caminhão, não precisa ter mais negócio Então ele aumentou a potência dele agora? Aumentou ué 280 agora? Foi, 280 é cavalo né? Cavalo, era reais né? É ué 180 cavalo rapaz, que era a tropa E aonde que faz a ligação pro motor aí Rogério? Explica aí pra galera aí como é que é feito isso aí Ó o caninho sem... Ó o maio que veio dar uma moral aí É interligado aqui ó Vê vê Rapaz É melhor do que o intercooler então? Muito melhor Aham Aí vocês que tem carreta aí, esquece o intercooler rapaz Põe nitro agora Agora eu quero saber Que carro, que caminhão que você consegue acompanhar na pista aí Com esse nitro aí? Não, não tem carro nenhum que me acompanha né? Aham Sua anda demais Não, já andava né? Não Agora tá quase que avuando né? Tá quase... Tá quase que avuando né? É ué Ai Mas a selenóide sua é quem que é? Tá em cima aí Hein? Esse me... E você vai no registro aí em cima? É Seu pai grita lá de dentro, lá vai, abre o nitro Aí você vai na rodelinha ali Roda ela ali Deixa embora Injeta aqui pra dentro do tanque aqui E vai embora E vai embora pra onde? Pra Belém, pro Ceará Vão deixar fumegar né? Ô Marreco Rapaz, se eu falar pra vocês galera que o Marreco não tá fumando Vocês não vão acreditar não Mostra as mãos Marreco A outra Eu não tô acreditando Eu achei que não tava não Mas ele falou E o Marreco soltou antes Rapaz, eu não tô aguentando Eu vou acabar parando de fumar De fumar rapaz Mas o cachorro tá carregando a cigarra rapaz A cachorrinha roubou uma cigarra dele Mastigou ele todinho ontem Ele ficou bravo hein Seu cachorro Vai parar de fumar? Os amigos do... Os amigos do YouTube aí tá pedindo pra você parar rapaz Que dia que você vai parar? Só quando ele tá dormindo que ele para Só para quando dorme De noite ele não fuma nada então? Ai, não fuma, ele tá dormindo Ah, beleza então Mas se ele for só não Se ele for só não Tião, tô chegando aí Tião Aí ó Pra quem nunca viu aí ó Se ele for só não, ele fuma dormindo rapaz Se ele for só não, ele fuma dormindo Deixa eu te falar Tem um colega lá que comentou Que o seu uniforme aquele Aquele que você rola debaixo do caminhão Você tá parecendo um ex-presidiário Dos Estados Unidos Mas é verdade E por que que você tá com blusa laranja hoje de novo? Faz parte do uniforme, né? De onde? Estados Unidos Rogério, dá um acelerado aí pra ver a turbina pulada A turbina não tá piando não, hein? Vai, vai Rapaz Açona o nitro lá, açona o nitro lá pra ver Fremotor, fremotor, fremotor Isso eu imagino é comédia demais, gente E ele é comédia Aí o chevetão tá na área aí, ó Beleza galera, um abraço